E a gente abre esta edição com uma notícia não muito boa para os moradores das regiões de Presidente Prudente e de Catanduva. A partir de hoje, a conta de energia elétrica está mais cara em 37 municípios. O aumento médio é de 15,5%. E nossos repórteres foram conferir como os comerciantes, que costumam ter o consumo maior de energia, estão reagindo a mais este reajuste. Há matéria numa sorveteria, mas o assunto não é nada doce. É que a partir de hoje, dia 12 de julho, a conta de energia elétrica fica mais cara na região de Prudente, um aumento médio de 15,5%. A Cheyenne já trocou as lâmpadas da sorveteria, o que gerou uma economia de R$ 90 na conta. Mesmo assim, o gasto mensal é de cerca de R$ 850 só com eletricidade. A Cheyenne precisava vender 660 picolés por mês só para pagar a fatura de energia. A partir de hoje, com esse aumento, ela vai ter que vender 753 picolés para fechar a conta no final do mês. Principalmente nessa época do frio, não tem como repassar para os nossos clientes. Geralmente, o nosso aumento ocorre em janeiro. Então, nós vamos ter que incorporar esse aumento nos nossos lucros, ou seja, vai diminuir os nossos lucros. Já nesta rede de supermercados, um programa de economia de energia foi implantado há quatro anos. Segundo o gerente de perdas, essa medida já resultou numa redução de 30% no consumo das nove lojas da rede. Dario garante que o simples fato de desligar o monitor do caixa quando não se está usando, gera uma economia de 50% no consumo. Se levar em conta que aqui, o gasto com energia é a segunda maior despesa, perdendo apenas para a folha de pagamento, qualquer redução é válida diante de mais um reajuste. Nós trouxemos engenheiros elétricos que foram feitos diversas palestras com todos os funcionários, informando a necessidade realmente de ter essa preocupação. Quando uma luz estiver acesa, um equipamento, por exemplo, uma embaladora não está funcionando, uma máquina que não esteja funcionando, tem que ser desligado. Principalmente o ar-condicionado. Se vai sair às seis horas, desligar aí uns 15 minutos antes, isso também ajuda muito na economia. De acordo com o representante da Energiza, o aumento é anual e autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ele afirma que desses 15,5%, só uma pequena parte vem para a distribuidora. O restante é referente a impostos e compra de energia. O que mais impactou este ano foi a compra da energia das geradoras. Representou algo em torno de 13,3% no reajuste total. E para a distribuidora, esse reajuste é de 0,24%. Para o presidente da Associação Comercial de Prudente, nenhum aumento é bem-vindo e os consumidores vão acabar pagando a conta mais uma vez. Quem paga a conta sempre nós. Nós que eu digo é o seguinte, o empresário também paga a conta, porque ele compra de uma indústria, ele compra de um atacadista que também está pagando essa conta. Então, na cadeia produtiva, a ponta final estoura sempre no consumidor.